Bem, então vamos começar já, vou partilhar aqui o meu ecrã e vou-vos mostrar então como é que se faz uma campanha do início ao fim. No entanto, se me quiserem interromper em alguma coisa para perguntar alguma coisa que não estão a perceber, abrem o micro e perguntam-me, está bem? Ou se quiserem escrevam na tela que eu vou responder. Portanto, então vá. Estão a ouvir o meu ecrã, certo? Não estão a ouvir porque só agora é que vou partilhar. Ok, façam-me só assim se tiverem a ver o meu ecrã. Muito bem. Então pronto. Antes de mais, o que vocês têm que ter para fazer uma campanha, vocês têm que ter uma página, um perfil pessoal, têm que ter um perfil pessoal, têm que ter uma página de fãs, neste caso aqui a página de fãs que nós temos aqui, vamos usar uma que é para o negócio, porque nós também temos uma, a página que temos que fazer para o produto, temos que ter uma página onde a gente só fala de produtos. Se nós queremos fazer uma página, um anúncio de negócio, temos que ter uma página onde a gente praticamente só fala de negócio, temos que ter uma coisa que tenha a ver com a outra. Então pronto. Tenho aqui a página do negócio aberta. Depois temos que ter um gestor de anúncios, temos que ter um gestor de anúncios. Para abrir um gestor de anúncios, vocês têm lá no IMS, mas basta irem ao Google e metem Facebook Business no Facebook e automaticamente ele abre-vos logo o gestor de anúncios e ele diz logo criar conta, ele faz tudo sozinho praticamente. Eu vou-vos mostrar no IMS, se calhar é melhor para vocês verem os passos, porque já tem isto tudo aberto, mas vou-vos mostrar aqui... Aqui na área do distribuidor... Vou-vos mostrar onde é que está, onde é que começa para vocês começarem a fazer as vossas campanhas. Pronto, começa aqui. Como fazer campanhas, como fazer anúncios no Facebook, as vossas noções básicas. Agora estou aqui a ver, sim, esta parte aqui já é paga, faz parte do Plus, porque assim, como é óbvio, não é, tudo o que vocês... Há pessoas me perguntam, fazer anúncios custa dinheiro, o que a gente tem que pagar é o Facebook. Agora, o que vocês estão a pagar aqui dentro do IMS Plus é a informação, portanto, a informação e os cursos, isto é tudo pago e é esta informação toda que está aqui dentro. Mas pronto, começa aqui a introdução ao chatbot, como fazer anúncio no negócio com o chatbot do Manichat. Portanto, está aqui porque nós vamos usar o Manichat que é mensagens. Portanto, agora praticamente nós todos estamos a usar o chatbot do Manichat. Isto é o quê? Isto é um robô que manda mensagens automáticas às pessoas sem nós fazermos nada. Porque há várias formas de fazer campanhas, eu já vos vou mostrar. Mas, portanto, o que eu vou me seguir agora está aqui dentro, está bem? O que eu vou me seguir é estar aqui. Portanto, vou começar por aqui. Eu até vou-vos dar aqui o link de onde isto está e vou pôr aqui no chat. Então, no chat, estou a partilhar o ecrã, não consigo ter o chat, não é? Pois claro que sim. Pronto, só para não me esquecer, para vocês saberem onde é que está o que nós estamos aqui a fazer. Então, vou novamente partilhar o meu ecrã e eu voltar onde estava. Bem, então, quem tiver acesso, quem tiver o IMS Plus, pode abrir onde eu pus aí. Quem não tem, não tem um problema. É só para vocês conseguem ver, acompanhar aquilo que eu estou a fazer e conseguem acompanhar que isto que eu estou a fazer está lá no IMS Plus, naquele link que eu vos achei no chat. Então, pronto, eu já abri, tenho aberto o meu Facebook, tenho aberto o gestor de anúncios e tenho aberto o Manichet. Portanto, abrir isto é muito fácil, é só ir ao Google e escrever Manichet e ele automaticamente pergunta se queremos abrir conta no Manichet. É gratuito? Vocês dizem que sim e abrem conta no Manichet. O gestor de anúncios é a mesma coisa e o Facebook igual. Portanto, uma página de Facebook, um gestor de anúncios e o Manichet. É o que precisam ter. Depois, para começar a fazer uma campanha, tem aqui um botão verde que diz criar. Portanto, então eu clico no botão verde para começar a fazer aqui uma campanha. E ele vai me perguntar qual é o objetivo da minha campanha, porque há aqui por alcance só para mostrar as nossas publicações às pessoas e depois isto aqui já nos vai trazer então pessoas interessadas no nosso negócio, em que tem uma ação. Ou seja, enquanto aqui as campanhas, por exemplo, de alcance, é o quê? É um post, por exemplo, que eu fiz um texto na minha página com uma fotografia minha e quero que o Facebook mostre este post a pessoas. E as pessoas vão pôndo gostos, vão escrevendo comentários, vão fazendo coisas, mas eu não fico com os dados dessa pessoa. Ou seja, eu vejo quem é que pôs gosto e quem é que interage eu com aquilo, mas não consigo ligar para aquela pessoa que pôs um gosto, nem consigo falar com ela, porque é uma audiência que fica só ali à volta daquele post. O que é que acontece? Isto também é bom por um lado, mas nós agora não vamos fazer isto. Mas as campanhas, se alcance, é para nós mostrarmos que somos conhecidos, é para termos uma campanha para sermos conhecidos, para estar a rodar na internet, para darmos conteúdo às pessoas. Mas não é o que nós precisamos agora, que é entrar em contato com essas pessoas para nos ligar ou para mandar mensagens. Para isso temos que fazer outro tipo de campanhas. Então temos estas aqui todas. E então normalmente nós usamos o quê? Usamos normalmente estas duas. Quando usamos geração de leaders, o que é que vai acontecer? A geração de leaders, o próprio Facebook, quando estamos a fazer o correr da campanha, o próprio Facebook tem um formulário em que vai pedir logo o nome, o e-mail e o número de telefone à pessoa. Ou seja, a pessoa quando clica na nossa publicação, no botão, por exemplo, saber mais, automaticamente abre algum formulário e o formulário até já vem com os nossos dados preenchidos, porque ele vai buscar os dados que nós temos na nossa conta do Facebook. Então aparece logo com o nome, com o telemóvel, com o e-mail, aparece logo com esses dados. E se a pessoa fizer continuar, ela depois vai para a página onde vai receber a informação nossa, mas o Facebook capturou logo os dados dela e guarda numa folha de Excel. E depois nós podemos ligar para essas pessoas e fazer o acompanhamento, ou mandar-lhes mensagens no WhatsApp, ou mandar-lhes e-mails também. Esta forma é uma delas. Depois há outra forma que é através de mensagens. Estas duas normalmente são as que funcionam melhor. Agora, nós agora vamos fazer uma através de mensagens. Porquê? Porque eu vou ligar isto ao Manichet, que é o Messenger do Facebook, porque assim as pessoas que entrem em contato comigo, automaticamente vão logo poder receber uma mensagem logo no Messenger com toda a informação. Portanto, cliquei aqui em mensagens, abriu-me esta caixa de texto e aqui aparece-me o nome da mensagem. E aqui, só eu é que vejo o nome da minha campanha, ninguém vê. Portanto, posso escrever aqui o que eu quiser, posso pôr mensagem, negócio. Por exemplo, só eu é que vejo isto, mais ninguém. Só para a minha... Ah, vou configurar a conta de anúncios porque não está configurada ainda, só pôr... Ah, já está. Normalmente depois isto não pedem, só pedem isto uma vez. E ele vai para aqui. Portanto, ele aqui vai me dizendo onde é que eu estou. Estão a ver? Ele agora está aqui nesta parte aqui. Portanto, ele vai andando aqui por aqui abaixo. Aqui o nome do conjunto de anúncios. Eu posso na mesma, só eu que vejo isto. Posso pôr aqui que é mensagens ao Manishet Negócio. Por exemplo, eu saber que é a campanha que estou a fazer pelo Manishet. Manishet para o Negócio. Portanto, isto aqui é o que vocês quiserem. Depois aqui não preenchei nada. Pronto. Eu vou fazer as coisas muito básicas. Não vou usar cá públicos porque provavelmente vocês não têm públicos senhores porque estão agora a começar. e vamos para aqui abaixo escolher qual é que é a zona do país para onde eu quero fazer a campanha. E aqui, estou-me a atenção a uma coisa. Como é que isto funciona a nível do Facebook? Isto tem a ver com o dinheiro. Principalmente muito pouco dinheiro. Não faz sentido eu estar a pôr um público muito vasto. Não vale a pena eu estar a pôr Portugal, Brasil, França. Não vale a pena eu estar a pôr isso. Se eu estivesse, por exemplo, a gastar 100 euros por dia, se calhar já podia pôr um público muito mais vasto. Agora, se o meu budget, inicialmente, para gastar no Facebook é se calhar 2, 3, 5, 10 euros por dia, não sei quanto é que é, se calhar não convém sair do Portugal porque depois temos um público muito alargado e, por exemplo, vem uma pessoa do Brasil, vem uma pessoa do Porto e, em vez de vir, por exemplo, duas de Portugal. Porquê qualquer pessoa do Brasil se eu nem sequer estou lá agora? Isto de campanhas para fora de Portugal é tudo muito giro e não estou a dizer que não funciona. É muito mais difícil. Porquê? Porque vocês não estão lá para acompanhar as pessoas. Se bem que agora também nós não estamos em lado nenhum. Mas fazer campanhas para fora de Portugal, sem a gente ter um sistema onde as colocar, portanto, eu recomendo que, para ganharem experiência, devem começar por fazer campanhas para Portugal e, de preferência, para a vossa zona de onde vivem. São do Porto, façam para o Porto. São de Lisboa, façam para Lisboa. Para começar a ganhar experiência. Então, depois vão alargando. Porque, depois, com a prática vão perceber, então, como é que funciona melhor o Facebook. Na fase inicial, vocês têm que fazer à vossa volta, no vosso nicho. Então, por exemplo, podemos começar por Portugal e, depois, entretanto, começar só por Lisboa ou podemos só começar logo aqui por Lisboa. Portanto, neste caso aqui, por exemplo, eu posso estar a pôr Lisboa. Lisboa. Porque o meu budget que eu vou pôr agora aqui vai ser pouco a nível do dinheiro. Aqui, por exemplo, põe Lisboa. E ele pôs-me aqui o alcance. Portanto, é muita gente. É um público alargado. A nível da idade, isto está um bocadinho de acordo com aquilo que vocês querem. Por exemplo, eu tenho 40 anos. Bem, eu não tenho muita paciência, às vezes, para estar a aturar os miúdos que não têm dinheiro e que se querem inscrever, mas que nem sequer têm os 32 euros para se inscrever e que vão pedir ao pai e à mãe. Eu não tenho paciência para isso. Mas se vocês têm 20 anos, convém, se calhar, fazerem público a partir da vossa idade. Porque as pessoas, normalmente, identificam-se connosco, com a nossa pessoa. Então, se calhar, não convém a gente fugir muito do nosso leque, não é? Agora, por exemplo, imaginemos que eu tenho 70 anos ou 80 anos. Não vou só procurar para pessoas que tenham 70 anos, não é? Mas convém termos um leque alargado, ter um leque de acordo com a nossa idade. Está bem? Por exemplo, uma pessoa que tenha 70 anos não vai fazer campanhas para miúdos de 20. Faz, se calhar, só para pessoas a partir dos 40, por exemplo. Ou dos 50, não sei. É uma questão de ir experimentando. Neste caso aqui, por exemplo, eu vou pôr, como vou fazer só de Lisboa, vou pôr, por exemplo, a partir dos 27 anos. E depois, a nível da idade, posso achar os 65, mas vou pôr só para mulheres. No meu caso, vou pôr, quem está a fazer esta campanha é uma mulher, vou pôr só para mulheres. Depois, podemos experimentar também para todos. Mas, numa fase inicial, eu prefiro falar só para mulheres. Depois, em relação, ando para aqui, aqui no idioma. Se vocês escreverem aqui P, e aparece logo aqui português todos. E metem português todos. Aqui não precisam pôr nada agora. Aqui também não. E veem por aqui abaixo. Aqui também não mexem em lado nenhum. Aqui também não mexem. E então, agora aqui começa o nosso orçamento diário. Por defeito, vem isto publicado. Mas, vocês, no mínimo, são 2 euros. Portanto, estão a ver aqui, 2 euros é o mínimo. Portanto, eu vou pôr 2 euros para a gente testar e para ver como é que vai correr esta campanha. A qualquer altura, eu posso aumentar este valor. Portanto, ele está-me a dizer logo que aqui o conjunto não pode obter zero respostas, porque o meu valor é muito pequenino. O meu alcance são 2 milhões e 700 mil pessoas. Mas, pronto, eu vou ignorar isto e vou continuar por aí abaixo. Voltamos aqui acima. Ele volta a pouco por defeito. Aqui este não pode ficar, não faz mal. E então, agora já estamos aqui dentro desta parte do anúncio. Estão a ver onde a gente vai escolher a fotografia, o texto. Isto tudo. Aqui vão ter que escolher qual é que é a página onde eu quero fazer o anúncio. Então, a página que eu quero é a da oportunidade, não é a dos produtos. É esta aqui. E depois, aqui é para estar selecionada a conta do Instagram. Mas, como nós aqui ainda não a adicionámos, ou seja, porque ela tem que ser feita lá atrás e eu não tinha que usar agora para ser a conta do Instagram desta pessoa. Mas, não faz mal. A gente pode ficar a voltar a pôr. Aqui é para a gente selecionar a nossa conta do Instagram. Mas, ela tem que ser já colocada lá atrás no gestor de negócios. Está bem? Então, agora eu não vou sair daqui. E depois, começa aqui o meu conteúdo. E eu vou fazer... Portanto, eu não quero um carrossel. Um carrossel são várias imagens para o mesmo anúncio. Eu vou pôr só uma fotografia. E aqui vou pôr adicionar imagem. E ele vai-me abrir as minhas imagens. E eu vou buscar uma imagem ao meu computador. Vou carregar aqui no carregar. E vou escolher uma imagem no meu computador. Depois, vocês podem também alterar a imagem. Escolhi a imagem. Portanto, isto pode ser feito, se calhar, num computador. Num telefone, não dá muito cheio para fazer este tipo de coisas. Também se lá chega, mas há coisas que fica mais difícil de fazer. Porque nós temos as fotografias, provavelmente, dentro da nossa galeria. Então, vamos ver se isto vai dar com este formato. Não sei se vai dar... Porque a fotografia não está quadrada. Vamos ver como é que ela fica aqui. É assim que ela vai aparecer lá do outro lado. Ok. Depois, começamos aqui o texto. Aqui é onde nós escrevemos o texto que vai aparecer aqui em cima, antes da fotografia. Então, eu vou buscar aqui o texto. Ok. Ah, eu tenho ela aqui. Assim, em relação ao texto, vocês saiam um bocadinho daqui... Ou seja, isto aqui, a parte mais difícil de fazer campanhas é a parte criativa. É escolher o texto e escolher a fotografia. E é até acertar numa fotografia e num texto, pegue. Porque, por exemplo, eu às vezes faço campanhas e aquilo não está a dar nada. Eu chego lá, mudo a fotografia, mudo qualquer coisinha no texto e aquilo já começa a dar. Quer dizer, quer dizer que as pessoas não estão a interagir muito com aquela minha fotografia, que não estão a interagir muito com o meu texto. Normalmente, normalmente, a fotografia é mais importante que o texto. Normalmente, as pessoas são mais visuais do que estarem a ler, a fotografia é mais impactante. E, então, às vezes, o texto já me aconteceu mudar só a fotografia e deixar o mesmo texto e o anúncio começar a ter melhor desempenho. Então, uma das coisas importantes aqui é fazer para testar. Não pensem que metem uma campanha e vão logo ter imensas pessoas. Também pode acontecer. Ter logo imensas pessoas a fazerem logo comentários e imensas pessoas a entrarem no bote, etc. Portanto, é uma questão de nós agora irmos analisando a campanha e ver como é que ela funciona, se ela está a correr bem ou se ela não está a correr bem. Então, eu vou colar para aqui o texto que a Elsa queria colocar no anúncio dela. Portanto, o texto, depois, vem sempre... Oi? Oh, meu Deus. Põe aqui uma leda, espera aí. Vou ficar só isto aqui um bocadinho mais para cima. Eu estou a carregar o texto aqui do lado direito. Vou ver, portanto, eu estou a carregar aqui. Isto é o que a pessoa vai ver, vai aparecer no telemóvel, vai aparecer no botãozinho ver mais. Portanto, no Facebook não vai aparecer o texto todo, porque é um texto comprido. Aparece esta parte aqui e depois a pessoa tem que clicar no ver mais para ver o resto do texto. Mas é este o texto que vai ficar lá. Depois, aqui embaixo, onde isto fala no Messenger, é isto aqui. Por exemplo... Santinha. Aqui eu vou pôr esta frase aqui. E vão ver que ela vai alterar aqui logo, do lado direito. Portanto, entra em contato comigo. Depois, aqui o botão. Eu escolho qual é o botão que eu quero. Se quer enviar mensagem, se quer saber mais, quer não sei o quê, eu vou deixar enviar mensagem. Por isso, vou dizer aqui, entra em contato comigo. Ela vem aqui enviar mensagem, percebe logo para entrar em contato comigo através de mensagem. E vem por aqui abaixo. E depois, aqui embaixo, é quando nós vamos configurar o bot do Manichet. E ele, por defeito, ele vem logo com esta parte aqui, por defeito. Mas nós não queremos isto. Nós queremos ir buscar o nosso bot que nós temos no Messenger. E então, se nós formos aqui para usar o existente... E vou usar, por exemplo, neste caso aqui, eu não estou a usar o botão do JSON. Porquê? Porque estou a usar, estou a fazer uma pessoa que não tem o IMS Plus. E uma pessoa que não tem o IMS Plus, nós não podemos ir buscar a configura... Porque no IMS Plus, há uma parte lá dentro, em que tem já as respostas todas automáticas. Em que nós... Ou seja, aquilo tem um botão que nós importamos através de uma API e importamos as respostas todas lá do IMS Plus, cá para dentro. Como esta pessoa que eu estou a fazer a campanha dela, ela não tem o IMS Plus. E é para vocês perceberem que isto também dá para fazer de uma forma inicial. Não há desculpas, não precisam de ter o IMS Plus para fazer uma campanha. Claro que é muito mais fácil se o tiverem, porque tem lá a papinha toda feita e é só copiar e colar. Mas uma pessoa que não tem a oportunidade de ter, a pessoa pode mesmo a fazer aqui. Está bem? Então, eu escolho a opção do bot do welcome. Porquê? Já vou mostrar porquê. Porque eu vou, a pessoa, aqui no menu chat, se eu escolho ali o botão do welcome, quer dizer que a pessoa, quando chega aqui, ela vai receber a mensagem que eu puser aqui na welcome, que ela ainda não tem cá nada. Mas eu depois já vou dar uma mensagem que vocês podem pôr aqui, que a pessoa recebe logo automaticamente aqui a mensagem. Ou então, vocês fazem copiar e colar. Desde o Zoom, ou ela responde só aqui uma mensagem da welcome com alguma informação, ou então a pessoa, quando entra em contato com vocês, vocês vão receber a mensagem a dizer, começar. Quando vocês recebem a mensagem no vosso message que diz começar, é porque a pessoa clicou no anúncio aqui. Aqui. A pessoa clicou aqui. Quando a pessoa clicar aqui, automaticamente vocês recebem uma mensagem no vosso message com o nome da pessoa a dizer, começar. E então, o que é que acontece aqui nesta altura? Ou vocês têm aqui uma mensagem automática, aqui dentro, escrita, para quando a pessoa clicar no botão começar, ela recebe logo essa mensagem. Se vocês não tiverem nada, vocês têm de sempre copiar e colar toda a hora. Portanto, depois eu vou fazer aqui uma mensagem para pôr aqui, que pode ser igual à minha, para a pessoa receber mais informações, ou pode só dizer, vou-vos mostrar aqui uma mensagem o que é que eu tenho no meu welcome, vou-vos mostrar o que é que eu tenho na minha mensagem do welcome. Ou seja, na minha mensagem do welcome, quando as pessoas clicam no botão enviar mensagens, não é? Automaticamente, a gente recebe uma mensagem e diz começar. Aquilo é por defeito. Portanto, Facebook manda aquilo por defeito a dizer começar e se for noutra língua, manda na língua da pessoa. Eu tenho uma mensagem com uma fotografia minha e depois diz assim, bem-vindo à minha página. Aqui onde diz first name vai aparecer o nome da pessoa. Bem-vindo à minha página, Maria. Para receber mais informações, clica abaixo, mais informações. A pessoa clica aqui para receber mais informações e isto é o que ela recebe a seguir. Olá, o meu nome é Carla Antunes, é embaixadora de uma marca. E depois aqui, isto aqui é o que vocês podem escolher o que querem lá escrever. E depois a pessoa aqui, se ela quiser saber mais, clica aqui em saber mais. Isto é o que eu tenho. Atenção, vocês podem pôr o que quiserem. A pessoa clica no saber mais e ele manda-lhe para aqui. Saber mais sobre as nessas. As nessas é a minha empresa. Isto aqui, vocês não têm isto automático, mas podem o fazer. O Manichet deixa fazer isto. Ou então, se não quiserem que o Manichet mande automático, vocês podem ir conforme a pessoa vai falando com vocês. Vocês têm estas mensagenzinhas guardadas no vosso bloco de notas e copiam e colam. Copiam e colam. Até numa fase inicial. Eu até recomendo isso. Porque assim vocês têm mais controle sobre a pessoa. Porque entrou uma pessoa agora que começou a falar com vocês. E vocês têm já aqui coladinho as mensagens. E começam a falar com a pessoa. Ah, tudo bem? Aqui então está bom. Aqui estou querendo saber mais informações. O que é que faz? Começam a vossa conversa. Mas depois, ah, eu queria saber mais informações. Quando a pessoa diz isso, vocês vão ao vosso bloquinho de notas, copiam a mensagem e mandam para elas. Isso pode estar feito já automaticamente, como eu o tenho. Ou vocês podem ter um bloco de notas, copiam e colam. Não é? Ou então fazem aqui dentro do... Aqui dentro do coisa. Então, se calhar... Por exemplo, eu para a Elsa vou-lhe pôr aqui, por exemplo, igual. Só para a pessoa não dizer que não recebe nada. Então, o que é que eu faço? Eu estou aqui na welcome dela. Chego aqui e faço assim. Olá. Olá. E agora quero ir buscar o nome da pessoa. Ou seja, quero que ele me personalize o nome de cada pessoa que está a falar comigo. Vou aqui a este chavão. Clico aqui. Escrevo first name aqui. Meto o rato aqui deste lado. E dou um enter. E então o que é que vai aqui acontecer? Ele vai dizer assim. Olá. E vai buscar o nome da pessoa que está a falar connosco. Estão a perceber? Olá. Não sei do quantas. O meu nome é... O que agora não pusei a Elsa vai alterar isto. O que agora não pusei a Elsa vai alterar isto. E, por exemplo, vou-vos ensinar a fazer um botão. Eu agora estou a fazer assim, mas vocês a qualquer altura podem alterar isto a qualquer altura. Estou a dizer. Olá, Maria. Eu sou a Elsa Graça, vivo em Lisboa. Eu sou embaixadora de uma empresa de renome internacional, a Genesse Global. Neste momento procuro pessoas para se juntarem à minha equipa com a mentalidade empreendedora, humildade em querer aprender a trabalhar online a partir de casa, em part-time ou full-time. E depois aqui posso pôr um botão que diz assim... Parece-lhe bem? Eu respondo para ela responder. E pronto. Não meto mais nada. Eu podia pôr aqui mais coisas. Que era, se ela dissesse parece-lhe bem, eu podia pôr aqui a dizer se ela clicasse aqui em cima para ela receber uma resposta. Mas nesse caso aqui, se ela fizer assim e parece-lhe bem, eu própria posso lhe dar uma resposta. Espero que ela me dê uma resposta. A versão gratuita não me deixa fazer aqui o que eu estava a pensar. Não, tenho que fazer aqui... Ou seja, eu tenho que lhe dar um caminho. Ou não lhe meto nada e vocês depois a seguir começam a falar com ela. Ou vocês aqui dizem assim, por exemplo, aqui um botão eu posso lhe mandar para mais uma mensagem ou para um site. Por exemplo, eu posso aqui dizer-lhe a ela, mandar-lhe para o site de SNESP, ou posso mandar-lhe para um site sobre uma conferência. Ou então melhor, é vocês aqui, quem não tem a versão paga do IMS Plus, a pessoa recebe automaticamente esta mensagem e isso que esperam, aqui podem pôr aqui abaixo e dizer assim, parece-lhe bem? Esperem pela resposta. E em vez de fazer as coisas mais automatizadas, fazem as coisas mais manualmente. e depois publicam aqui onde diz publish. Pronto, então o que é que vai acontecer? Para vocês verem. Estão a ver aqui onde diz preview. Tudo o que eu faço aqui, eu posso fazer um preview para eu ver como é que as pessoas vão receber isto. Faço um preview, aqui faço 100 messages para eu ver como é que a pessoa vai receber. Continuar com o Nelson. Eu quero abrir isto num message para eu ver, para eu vos mostrar. Pronto, então vai aparecer aqui. Ainda não apareceu, para lá. Para lá. Por que é que não está a aparecer aqui? Devia de aparecer aqui. Não está a aparecer aqui. Ou seja, esta página deveria-me estar a mandar uma mensagem para mim com isto. Pronto. Pronto, a welcome message está aqui dentro de Automation e aqui dentro da welcome message. Pronto, já está aqui embaixo. Eu já vou testar no anúncio. Já vou testar no anúncio. Aqui uma coisa importante, ou seja, tem que fazer sempre. Que é, que é, aqui também podem desligar isto. E aqui na default reply, isto é muito importante. Desliguem-me isto, senão as pessoas começam a receber mensagens a dizer que estão a falar com um robô e querem falar com um humano. Portanto, desliguem esta coisa aqui, porque senão as pessoas pelo meio das mensagens começam também a receber esta aqui, que é uma resposta por defeito automática. E nós não queremos porque nós já configurámos aqui esta. Bem, então vamos voltar aqui ao anúncio. Então, eu já, ficámos aqui na parte em que eu fui aqui, a configuração do messenger, fui aqui usar um existente e pus o botão do bot welcome. Portanto, quer dizer que todas as pessoas clicarem aqui, o Facebook vai-lhes abrir esta página assim e elas vão ter que clicar aqui no botão começar. Assim que elas clicam aqui no botão começar, ele dispara aquela mensagem que eu fiz agora. Até aqui, perceberam todos? Pronto. Depois, em baixo, é só confirmar que eu quero fazer. E provavelmente ele vai-me pedir o meu cartão de crédito, porque esta conta aqui nunca foi feita. Portanto, o que é que tem-se de fazer aqui? Depois é pôr o cartão de crédito. Neste caso aqui eu não vou pôr, depois a Elsa vai pôr e vou, se eu fechar, ele vai-me guardar isto como rascunho. Deixa-me tirar esta coisa daqui. Portanto, está aqui. Fechar e guardar como rascunho. Portanto, a qualquer altura ela vai lá e ativa e mete o cartão de crédito. Deixa-me só ver. Aqui eu acho que não sei se consigo assim testar. Deixa-me ver só. Eu queria ver se conseguia ver a campanha. Se conseguia pré-visualizá-la. Como ela não está ativa, não consigo pré-visualizar. Queria mostrar-vos como é que ela ficava lá no... Queria já testar e ver como é que ela ficava no Facebook, mas como ela não está a ser apaga ainda, ainda não consigo fazer isso. Ela tinha que estar, pelo menos, em revisão para conseguir fazer. Bem, e então isto que a gente fez agora aqui, ou seja, isto é como se fosse uma campanha do princípio ao fim, como eu estava a dizer. E as pessoas agora, a seguir, portanto, perceberam a dinâmica da coisa. Como é que se faz desde o princípio ao fim? Não é assim tão difícil de fazer. E o bote do Manichet, como eu estava aqui a mostrar, portanto, todas as pessoas que clicar no botão Saber Mais lá do anúncio, elas vão receber esta mensagem aqui. Porque eu pus esta, para que depois possa alterá-la. E vocês, a partir daqui, é só começarem a conversar com as pessoas. Portanto, eu vos expliquei-vos como é que se fazia uma mensagem básica, 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 mesmo não tendo as mensagens todas, aquela sequência de e-mails já feitos dentro do IMS Plus, se não puderem ter o IMS Plus, pá, comecem a fazer pelo menos alguma coisa. Não têm que estar parados sem estarem a fazer nada. Ou seja, dentro do IMS Plus é que estão a ver, ou seja, tudo aquilo que eu fiz está aqui a dizer, olha, aqui esta parte é para escolhermos o país e a idade, depois aqui esta parte é dizer que o orçamento diário, está aqui a dizer, deixa mínimo 5 euros diários. Pronto, nós pedimos 2. Depois chega a esta parte aqui, até diz aqui, olha, estão a ver, seleciona a imagem. Diz aqui, pode descarregar aqui algumas imagens. Nós temos aqui algumas imagens, sem a cara de ninguém, imagens da internet, que vocês podem usar as imagens que estão aqui dentro, é só descarregarem. Depois aqui diz, está aqui, como é que se carrega? Clicou aqui, escolhe a imagem. E depois aqui diz, tens aqui exemplos de anúncios. Se vocês clicarem aqui, isto vai para uma página onde tem os anúncios do pessoal todo do IMS. Exemplos de anúncios de pessoas que já usam as campanhas. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui. Se eu clicar aqui exemplos de anúncios, ele vai-me para outra página. Para vocês verem que, para vocês tirarem ideias, para vocês verem o que é que o resto da equipa está a fazer e vocês podem tirar ideias também. Pronto, está aqui, como criar anúncios que convertem. Está aqui a dizer uma série de coisas que nós devemos fazer, que nós não devemos, outras que nós não devemos. Por exemplo, regras importantes, palavras que nós não devemos usar. Porquê? Porque o Facebook reprova. O Facebook é mesmo assim. O Facebook, por exemplo, pode-me a mim aprovar um anúncio com a palavra dinheiro e para outra pessoa faz um anúncio igualzinho ao meu e eu reprova. Portanto, o Facebook é mesmo assim. Mas algumas regras é, normalmente estas palavras, ele não gosta e normalmente ele bloqueia. E portanto, estas são as palavras que não dão credibilidade, tipo, acima. Depois pode usar palavras, substituir acima por estas aqui. Liberdade de tempo, oportunidade em vez de dinheiro. Ou projeto em vez de negócio. Portanto, este tipo de coisas. E depois aqui, embaixo, tem aqui a dizer exemplos e anúncios. Por exemplo, aqui está um anúncio de alguém que fez, um anúncio mais longo. Aqui tem outro, um anúncio de alguém que fez. Aqui tem outro, conquistar a liberdade. Começamos a dar, está a ver? Portanto, tem por aqui abaixo, exemplos de anúncios de pessoal que já fez. Portanto, depois aqui tem anúncios onde a gente fala mesmo, mais especificamente, ou bom negócio. Este aqui fala mais no mundo atual, não sei o quê. Ah, e depois aqui outros. Quando aqui fala mais qualificados e menos qualificados, o que é que isto quer dizer? Não quer dizer como funciona mais com o outro. Quer dizer que o outro, como é um anúncio muito grande, quem lê aquilo é uma pessoa realmente interessada em ler aquilo. Então, é uma pessoa que provavelmente está interessada num negócio. Mas, no maior parte das pessoas, vai passar à frente, nem vai ter paciência para estar a ler aquilo. Mas quem lê o, quer dizer que é uma pessoa mais qualificada, que está mesmo interessada. Vão perceber? Portanto, agora vai uma questão mais de números. Os menos qualificados são o quê? São os mais pequeninos. que a pessoa lê aquilo mais rápido. E então, tem mais probabilidade em que muita gente clicar e querer saber mais. Mas também vamos com muitos curiosos. Portanto, vai por uma... Isto, o Facebook é, olha, é ver o que é que funciona. Por exemplo, estou a ver, não é nos mais pequeninos em que é provável que a pessoa lê isto num instante e clica logo em querer saber mais. Os outros, para quem lê realmente aquilo tudo, o princípio ao fim, e ainda clica em saber mais, pá, se calhar é uma pessoa que está mesmo mais interessada. Ah, aqui, se calhar são mais curiosos, mas no meio disto tudo vamos encontrar muita gente. Portanto, isso é para vos mostrar que temos aqui imensos, 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 imensos anúncios. E depois vem, por exemplo, a língua inglesa também. Pessoas que fizeram, por exemplo, aqui, a língua inglesa. Isto é em português. Isto anúncio é para ti. Procuremos pessoas, não sei o que, não sei o que mais. Depois tem aqui estas imagens assim. Portanto, vocês podem vir aqui buscar anúncios para tirarem ideias de como se trabalha. Estão a ver, Isabel tem aqui este. Quero alegrar a sua vida com um rendimento extra. Pronto. Outro aqui, do Rui Bostorff. Aqui, estão a ver? Com fotografias deste género. Isto é o tipo de anúncio que nós fazemos. Isto é o da Bárbara. Portanto, olha este anúncio aqui. Sabias que o maior desafio das mães de hoje é conciliar-se de carreira profissional com a vida familiar? Então, por exemplo, neste anúncio, de certeza que a Bárbara só escolheu mulheres. Porque só as mulheres são mães. Os pais não são mães. Os homens não são mães. Então, vocês têm que, o texto, se vocês escolherem, por exemplo, só mulheres, vocês podem falar de mulher para mulher. Porque o Facebook só vai mostrar isto a mulheres. Portanto, é um bocadinho assim de adaptarem aqui. Quando a pessoa clicar aqui no saber mais, isto vai então disparar aquela mensagem do Messenger. Quis-me entender? Pronto. Então, eu estava aqui a mostrar e cliquei aqui para vermos exemplos de anúncios. Depois, continuamos aqui com aquilo que eu estive a fazer, que é, como se já escrevemos aqui, escolhemos a fotografia, escolhemos o texto e aqui no botão, no saber mais, pode ser saber mais, pode ser enviar mensagem, pode ser contato. Nós escolhemos o que é que queremos clicar aqui no botão saber mais. Depois, a seguir, ele aqui explica, portanto, configuração do JSON avançado, portanto. Eu não fiz isto. Eu fiz o quê? Eu pus aqui usar um existente, estão a ver? E escolhi o botão de boas-vindas do Messenger. Porquê? Porque vocês não têm acesso a isto. Vocês não. Quem não tiver acesso a isto, quem não tiver o EMS Plus, não pode usar esta parte avançada. Então, tem que fazer como eu fiz aqui. Porque quem tem o EMS Plus, faz como aqui diz. Clica no JSON avançado e vai ter que copiar esta configuração que lá está adentro para ter as respostas todas automatizadas de uma sequência de imensas respostas. Mas para quem está a começar, pessoal, tranquilo, não é preciso ter isto. É preferível até que vocês piquem, piquem, piquem para encaixarem. Quando perceberam a mecânica e quando perceberem como é que isto funciona, então esta parte aqui já faz também todo o sentido. Depois aqui já explica como é que se faz o resto, como é que se copia. Portanto, agora não vos vou mostrar esta parte aqui, que isto não importa. Agora o micro para quem quiser falar. Quem quiser falar agora, sim, está a ser gravado. Portanto, esta parte aqui está gravada e depois eu vou pôr lá o link da gravação para vocês voltarem a rever. Agora, aqui alguém quer-me fazer alguma pergunta? Acharam difícil isto que estive a mostrar ou acham que voltando a ver o vídeo e fazendo devagarinho, vocês perceberam qual é que é a mecânica da coisa? Quem é que quer falar? Ou quem é que quer fazer alguma pergunta? Porque há 5 horas vamos parar. Posso tocar-la? Sim? Diz-me uma coisa, eu entendi muito bem, obrigada, acho que foi muito bom.